Oi meus xixinhos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um Se Arrume Comigo Hoje eu vou pra feijoada do Cebavieira Todo ano tem essa feijoada e nós iremos E hoje vocês vão se arrumar comigo Bom, eu queria muito gravar esse evento com vocês Porém, não vai dar muito certo porque lá tem música Pelos direitos do Youtube, pelas regras Então não vai dar pra eu gravar Bom, tô animada Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo Não deixe de dar o like e se inscrever Então vou secar o meu cabelo e já volto e colocar uma roupa Porque se maquia com esse macacão Então é isso, já volto Prontinho Gente, já coloquei aqui essa tiara e prendi o meu cabelo Sei que eu já gravei vídeo com essa blusa Mas não tô nem aí, eu vou gravar de novo Eu vou passar o Prime aqui, ó Da Mary Kay Eu acho que vai ser um tutorial, né? Um tutorial com... Se maquia comigo, se arruma comigo Eu não sei o que que é isso, não Na verdade eu nem vi outros vídeos Como que é se arrumar comigo Se eu estiver fazendo errado Não tô fazendo errado, tô fazendo do meu jeito, né? Um pouco mais diferenciado Hoje eu vou fazer a pele primeiro Pra depois fazer a sombra Que eu tô fazendo aqueles vídeos assim com música Eu não sei falar Charly, 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 Charly Alguma coisa E eu tô fazendo com a música das meninas Então eu acho que quando eu lançar esse vídeo aqui no canal Já vai tá lá no meu Instagram Depois vocês vão lá ver Aquela música Porque você não vem ficar Eu faço assim, vem sombra É uma mágica aqui só Que eu nem sei como é que é Mas vamos ver se vai dar certo isso Agora eu vou passar a base Gente, eu vou passar essa base aqui da Tracta Que eu tô apaixonada Sério A Tracta já tem há muito tempo, né? As meninas vêm super indicando aí as blogueiras Só que só agora que eu fui comprar E eu amei E ela dura muito bem na minha pele Ela tem uma cobertura maravilhosa Então eu vou passar ela Eu sempre passo com... Eu sempre passo maquiagem com pincel Pra depois eu vim com... Com... Com o quê? Com a esponja Eu esqueço que eu vou falar Gente, não repara nesse espelho Que aqui era dois espelhos Esse e esse Só que daí caiu no chão e quebrou É aqueles baratinhos, sabe? Aí eu venho com uma esponjinha Essa esponjinha já tá suja Que eu usei ela ontem Não deu tempo pra lavar Que ontem... Ontem... Não, hoje é dia 30 Ontem de ontem foi aniversário da Valen Daí a gente cantou um parabéns com um bolinho mesmo Simplesinho Mas não teve festa Porque eu acho que ela é muito pequenininha ainda Eu fiz de um ano mais pra registrar, né? Porque um ano é um ano Não que os outros desmerecerem os outros anos Mas é que é uma coisa mais... Como que eu posso dizer? Só pra não quebrar o protocolo Aí eu pretendo fazer a de 5 anos Que daí ela vai tá entendendo mais Mas se até lá ela... Vamos ver, com 4, 3 anos Eu achar que eu devo fazer Eu faço Que daí eu faço de 2 anos Eu faço de 3 a 4 anos Aí os outros falam Ai, mas você falou que ia fazer só com 5 Enfim Sempre tem um pra contradizer o que a gente fala Apertar bem pra maquiagem fixar, amiga Sabe? Quanto mais você apertar Mais ela vai ficar Só cuidado pra esponja não ficar na sua cara também Eu coloquei o ventilador aqui perto E eu abri o trófilo E o trófilo vai... Mano, eu passei tanta base Que tá colando Gente, agora eu vou passar o pó translúcido da Mary Kay Eita, o ventilador O pó translúcido da Mary Kay Eu vou fazer assim... A maquiagem sem regra Porque, como eu falei, eu tô gravando um outro vídeo Agora eu vou passar o pó da Mary Kay Gente, eu amo a Mary Kay Porque eles fixam muito bem na minha pele Ela fixa muito bem na minha pele Ela não deixa a minha pele oleosa Então, até agora eu não achei um pó assim Que fica tão bom quanto o da Mary Kay Aí, depois, eu passo o pó em cima do translúcido Pra não ficar tão branco Olha só Tá vendo? Daí não fica no flash, ele não estoura Porque se eu depois tirar normal Sem o pozinho da minha cor Ele estoura no flash, fica branco Eu vou fazer... Eu vou fazer o contorno Com esse pincel maravilhoso que eu amo O contorno que eu uso é da Vult Qual cor? Cor 06 E eu venho aqui assim, ó Porque isso daqui pra mim é sagrado Eu amo um rosto fino Eu acho maravilhoso O que eu gosto mais de fazer na minha pele é contorno Quer ver? Eu vou fazer de um lado só Só pra vocês verem como é que fica Olha só, olhando de frente Como que aqui afundou E aqui não, tá vendo? A minha bichectomia grita nessas horas Aí, agora eu venho aqui, ó Eu dou essa curvinha aqui do maxilar Que eu ainda não fiz Aquela famosa harmonização facial Então, a minha harmonização facial é aqui, ó Na maquiagem Passo bem na papa, amiga Pra ela não aparecer De jeito nenhum Por isso que as meninas dizem Um famoso 3, ó Tá vendo? Olha a diferença desse rosto Principalmente a bochecha Que eu sou apaixonada Agora eu vou para o olho, mulher Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui Eu vou usar uma paletinha da Forever One Gente, essa paleta tá tão velhinha Mas eu amo tanto ela Que ela tem a pigmentação maravilhosa É uma marca nova que chegou no mercado E eu estou literalmente apaixonada Eu vou aplicar aqui com esse pincelzinho A parte mais escura aqui Vou aplicando Eu gosto de ir aplicando nos dois olhos As mesmas tonalidades Pra depois eu ir Não consigo fazer um olho depois do outro Sempre ele sai um pouquinho torto Sabe? Eu vou usar agora Essa daqui É um marrom Mais terrinha Eu vou Passar ele aqui no meio Aí eu venho com uma outra tonalidade Mais clara Pra ir dando os degradê Ou senão você pode usar uma tonalidade só E ir fazendo forte Fraquinho Mas é que eu gosto de fazer essas misturinhas, gente Tem que aproveitar essas paletas Porque vence E a gente quase não usou E maquiagem vence-se muito Então eu uso mesmo 10 mil cores no mesmo olho Agora é a hora mais concentradora A hora dos cílios, ó Você vai brincando com as cores Vai passando aos poucos Vai esfumando Eu dei mais uma escurecida Tá vendo? Aí fica um olhar mais puxado E agora eu vou pros cílios Eu também tenho um tutorial aí no canal De como eu aplico os meus cílios Então eu vou aplicar aqui Porque eu tenho que ficar com o espelho bem na cara assim E eu já volto O que que os cílios não fazem numa maquiagem, hein? Olha isso Agora eu vou aplicar um iluminador bem aqui, ó Debaixo da sobrancelha Pra quê? Pra ele dar uma realçada na minha sobrancelha E dar uma levantada Vou fazer a minha sobrancelha Por mais que ela é micro Eu quero marcar mais ela Por mais que ela é micropigmentação Então eu quero deixar ela um pouquinho mais desenhada Tô usando a pastinha da Mari Maria Que eu tô apaixonada Ela é bem, assim, cremosa E eu consigo desenhar super bem a minha sobrancelha Eu amo fazer a minha sobrancelha Tá vendo que ela fica mais quadradinha Mais pretinha Eu amo a minha sobrancelha, assim Vocês veem a diferença? Ela fica mais perfeitinha Por mais que ela é micro Depois da sobrancelha Eu vou pegar a sombra que eu passei em cima E vou só dar um acabamento aqui, ó No olhar, embaixo Só pra ele ficar aquele olhão, sabe? A pele eu até consigo fazer na câmera Mas O olho eu não consigo Porque são muitos detalhes E eu gosto de deixar meu olho, sabe? Sempre certinho Olha como o olho ele fica mais marcado Gente Antes que vocês falem Calma aí Você já fez alguma coisa Antes de nos mostrar Eu passei aqui, ó Iluminador bem no cantinho Tá vendo? Olha como fica charmoso Então eu molho o pincelzinho Na boca mesmo E coloco no iluminador que eu quero O que eu tô passando é da Ruby Rose E eu venho bem aqui no cantinho, ó Deixa eu ver Tá vendo? Olha só Tô belíssima, amiga Trá! Ah, a maquiagem tá quase finalizada E agora eu vou passar o batom Depois do iluminador Porque eu tô fazendo vídeo Então É aí nesse Nesse ritmo Então vamos aí Passar o batomzinho Esse batom aqui, ó Ele eu acho que é da Dylos Eu amo esse batom Ele é... Não tem nem mais a cor dele Olha que lindo esse batom E ele vai com tudo Eu amo ele Qualquer maquiagem que eu passar ele Qualquer maquiagem que eu passar ele Ele super combina Minha boca é desenhadinha Então eu tô com machucadinha aqui, gente Não é sujeira, tá? Agora, amiga Suas loucas Vamos para o blush Só um pouquinho, né? Só não vai parecer que levou uma chinelada na cara Eu gosto de passar esse daqui da Boca Rosa Tem que passar bem pouco, viu? Dona Ellen Cassiana Gente, uma vez ela passou tanto, tanto Parece que ela levou murro Não foi nem chinelada De tanto que ela passou Ó Só pra dar uma coradinha, sabe? Agora, amiga Suas loucas Olha como o cabelo fica amassado com essa tiara Fora que minha cabeça fica doendo muito Agora eu vou trocar de roupa Vocês vão acompanhar aí O meu cabelo tá assim, né? Amassadinho Faz parte Isso porque eu sequei ele Amiga, sua louca Aprendi de novo Eu esqueci de passar o iluminador Como assim? É porque eu tô atrasada Tô gravando vídeo, sabe? Normales da Thaís Empolguei Mas, gente Eu sou muito fora de ritmo Por isso que eu tô demorando pra gravar Acho que eu vou dar uma viradinha em vocês aqui Mas, gente Não reparem que eu tô com sutiã pós-cirúrgica Eu dei uma levantada aqui na alça Mas Como lá Uma feijoada Um evento Um evento Eu estava pelicionei com essa roupa Eu nunca usei essa roupa Nem me deu E agora eu queria usar Eu vou vestir ela pra vocês Espera aí Calma aí Que eu já volto Eu vou vestir a roupa Calma aí Vocês também não querem ver eu trocando Gente, eu vou finalizar meu vídeo aqui Porque a luz do meu quarto estava muito ruim Mas esse é o meu look Olha só Eu coloquei uma sandália bege Ela tem a tira transparente Ela tem a tira transparente E essa saia assim Mais coisalta Mais coladinha Tá vendo? Bom, espero que vocês tenham gostado Não deixa de dar um like Se inscrever aqui pro meu canal E comenta aqui qual mais vídeo que vocês querem pra cá E é isso Um beijo E até a próxima Tchau, tchau